Música Na quarta-feira, dia 25 de março, representantes do movimento sindical em defesa do serviço público e das entidades patronais das áreas do comércio, indústrias e serviços do DF se reuniram para debater em seminário o impacto da crise salarial do GDF na economia local. Esse evento traz a conhecimento da população, a preocupação que o setor da economia, o setor produtivo do comércio, de serviços da cidade, a visão que eles têm do que aconteceria, o que vai acontecer com a cidade caso essa ação de constitucionalidade do Ministério Público tenha êxito. O aumento do desemprego, a diminuição na geração de novos empregos, o aumento da inadimplência, um desaquecimento da economia da cidade. E é para estabelecer essa discussão, colocar essas questões para a sociedade, para a comunidade de Brasília de uma forma geral, é que nós organizamos esse seminário. É importante que a população tome conhecimento do que pode acontecer na nossa economia. Bom, nós fomos convocados pelo Sindicato dos Médicos para darmos a opinião do que significaria esse impacto de não concessão de aumento às categorias envolvidas do Serviço Público do Distrito Federal. E atendemos prontamente a isso, levando em conta a ação do Ministério Público que visa anular os aumentos conseguidos de forma parcelada a serem pagos dos anos de 2015 e 2016. Nós acreditamos que tem fundamentos a posição dos sindicatos, uma vez que esse aumento foi concedido baseado em discussão do Poder Legislativo, que inclusive já se pronunciou a alguns membros daquele poder, dizendo que não há nenhuma ilegalidade na concessão desse aumento. Nós viemos aqui apenas para mostrarmos o que é significativa a presença dos servidores públicos na massa de salários do Distrito Federal. Nossa preocupação maior é exatamente com o que vem acontecendo na área de bares, restaurantes, principalmente na área de lazer de uma maneira geral, a diminuição da frequência e com consequente diminuição no movimento de faturamento das casas. E aí, desde as cidades satélites, dos menores bares, botecos, até as casas mais sofisticadas e mais bem localizadas, e deixando o empresário de uma maneira geral muito preocupado e quase sem condições de cumprir com seus compromissos assumidos. Sem dúvida nenhuma, o setor produtivo se sente honrado em poder participar de um debate como esse, com os sindicatos laborais, que passam por grande dificuldade, que afetam naturalmente o comércio local. Então, hoje, nós nos sentimos engessados, estamos pagando uma conta desde dezembro, o empresariado brasileiro não teve Natal, não teve Ano Novo e não teve Carnaval e não terá a Semana Santa. Nós temos um número de empresas assustador encerrando suas atividades, simplesmente dentro do plano piloto já tem mais de 2.200 empresas fechadas e há uma perspectiva de mais 5% delas encerraram suas atividades até o meio do ano. Então, acho que se o governo não tomar alguma iniciativa de injetar um recurso no mercado, eu diria que o Brasil irá viver o pior momento da sua história.